Ela desce hipnotizando A bunda vai jogando Sabe bem o que faz Olha como ela tá dançando Desce, sobe, me xingando Essa mina é demais Ai, 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 ai Ela senta, gostoso, rebota, ficando no colo da tua Então vai Ai, 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 ai É o guinho na vóz FB tá no beat 9 Então vai É o guinho na vóz FB tá no beat 9 Então vai É o guinho na vóz FB tá no beat 9 Então vai E ela desce hipnotizando A bunda vai jogando Sabe bem o que faz Olha como ela tá dançando Desce, sobe, me xingando Essa mina é demais Ai, 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 ai Ela senta gostoso, rebota Ficando no colo do pai Então vai Ai, 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 ai Riga-tum 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 Riga-tum